Música Como um romance Como um dos meus sonhos me apareceu no lance E não mais um só que no lance Os seus sonhos me chuparam feito um zoom Ele me comia Com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse Giz e de cloro em glos E fui perdendo a voz Até só que feliz E voltou Me ofereceu um drink E me chamou de anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando blue Como no cinema Me olhava às vezes uma rosa E um poema Fogo de luz Eu feito uma gema Me desliguei do estudo Ao som do blues Eu estava com os meus Juntar com o meu Com uma esposa Diz-lhe que agora só me amava com a esposa Não com os cápia Passou as causas Me queimou as portas Me peijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais seguindo o danço Nunca mais x Nunca mais x Nunca mais x E um poema N portas Boa noite, boa noite 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 Boa noite